Outro desenho que marcou muito a minha infância e acredito que a sua também foi Max Steel. Modo Turbo! Esse cara alto que conseguia destruir tudo na base da porrada, além de ser muito inteligente e cheio de carisma. Contando piadinhas e sempre fazia brincadeiras na hora certa, de forma que eu adorava assistir isso. E o público vai à loucura! Hoje eu vou falar de todos os filmes dessa saga maravilhosa do famoso Max Steel. Aquele que quando a gente vai falar dele, a gente fala que é o verde lá. Vamos detonar esse asfalto, Minhax! Fala aí rapaziada, eu não sei você, mas eu acredito que esse Max Steel foi o melhor dentre todos lançados. Depois desse. Na verdade, entre o próximo lançado, né? Na final só lançaram mais um depois. Eu me identificava muito mais com esse personagem. Além de as animações na época desse Max Steel me agradavam muito. Eram toscas comparadas com as de hoje, mas pra época eu achava incrível. Assim como animações de Hot Wheels da Celebrity também, que era outra animação que falo e tenho como ênfase e foco aqui no canal. Mas antes de eu mostrar a história desse incrível personagem, não se esquece de se inscrever no canal se você for novo por aqui e de deixar o like no vídeo. Afinal, com vocês deixando o like, eu vou saber se eu posso trazer mais conteúdo. Assim como esse de Max Steel, Hot Wheels, Battle of the House 5 e outros que surgiram na nossa época e marcaram muito a nossa infância. Mas voltando. As primeiras tramas de Max Steel se deu ainda em 1990 com um agente secreto chamado Josh McGrath. Que realizava missões por uma organização secreta chamada de N-Tech. Após um acidente, ele precisaria usar de uma tecnologia capaz de lhe salvar, os nanoprops. Que lhe aprimoraram ainda mais as habilidades, lhe dando mais força, agilidade, explosão e resistência. E tornando um completo herói junto às tecnologias da N-Tech com o famoso modo Turbo. E o primeiro filme que eu vou citar aqui foi lançado em 2004, que se chama O Perigo de Extinção. Max Steel, Perigo de Extinção. Que nessa trama, Max terá que deter os seus primeiros inimigos, Psycle e Biocon. Juntos, eles tentarão destruir o mundo através das suas aberrações mutantes. Mas seus amigos, Berto e Cat terão a missão de detê-los. Biocon é destruído por Psycle logo após ele trair ele. Psycle estava criando criaturas em uma base subterrânea. No final das contas, surge Elementor. E daí surge o novo inimigo de Max, que foi mostrado no próximo filme Domínio dos Elementos. Nesse filme, Max Steel tem que enfrentar Elementor, que foi criado ainda no outro filme, como foi dito. Elementor é um ser terrível que controla as forças da natureza, cujo o único objetivo é destruir a Terra. Criado pelo ex-inimigo de Max Steel, como eu já falei, Biocon. Elementor é o resultado da tecnologia genética que está há muito tempo adormecida. Agora, por um descuido, o Elementor foi liberado e não vai parar até encontrar os outros 4 isótopos que lhe permitem dominar todos os poderes e destruir o planeta. Jefferson, o pai adotivo de Max, escondeu os outros 4 isótopos em lugares distantes do mundo. Por isso, Max Steel deve travar uma batalha contra o Elementor para parar e encontrar esses isótopos antes que seja tarde demais. O único isótopo que é ignorado nessa história é o 5º isótopo, que está no lugar onde você menos imagina no querido herói Max Steel. E no final do filme, eles travaram uma batalha épica, que claramente o nosso herói venceu. O terceiro filme da franquia se chama Contagem Regressiva. Nesse terceiro filme, Max e o time da Initec terão de enfrentar novamente o Elementor, só que agora ele ainda está mais poderoso. Após invadir a base da Initec e usar de uma das fontes de energia que recarregava as forças de Max, no qual ele acaba se separando de todos os seus isótopos, criando um ser para cada força da natureza, água, fogo, terra, ar e metal. Para enfrentá-lo, Max contará com a nova fórmula de recarregar suas energias com mais adrenalina, a famosa adrenalina. Quanto maior o nível de adrenalina do corpo de Max, mais corajoso o agente secreto ficará. Em Max Steel vs. o Inimigo das Trevas, Max parte para uma missão de resgate para recuperar alguns objetos da Initec, mas é derrotado por um agente misterioso, mais tarde e se a gente revela, ser Troy Winter, um antigo rival que Max não conseguia vencer. Troy Winter acaba caindo em um tanque de lava junto com cristais morfazos e se transformando no maior rival. De Max, é que Troy, Max terá que acabar com seu inimigo dando adeus a um velho amigo. Em Max Steel Bio-Crisis, Max ao tentar realizar uma missão simples no espaço, acaba dando de cara com robôs que o levam para uma espécie de ilha abandonada, na qual o Dr. Randall é o responsável por armar tudo isso, apenas para conseguir o Biolink de Max. O Biolink! Usando de sua energia para aprimorar e conseguir mais uma fase, os cristais responsáveis por causar tanta treita para Max Steel. É nesse mesmo filme que Max tem seu novo amigo, Cytron, que na verdade, no início de tudo, quer destruir Max Steel. Max Steel é a ameaça mutante. Max e Cytron, agora seu novo companheiro de equipe, estão em sua missão mais perigosa e desafiadora contra Toxon, um ex-superagente da Initec, que foi transformado em um lixo tóxico de carne viva. Armado com novos poderes e Cytron ao lado de Max, ele terá que enfrentar Toxon e seus capangas mutantes repulsivos, a partir da Antártida, gelada para uma terra industrial Tóxico e as mesmas facilidades da Initec. Max Steel tem que parar o plano maligno do vilão Toxon de destruir o mundo. Max Steel vs. A Legião Toxon Agora os principais vilões de Max escaparam de suas celas da prisão. Max enfrentará ao mesmo tempo Elementor, Ex-Troia e Toxon. O maior rival de Max Steel do circuito de esportes radicais era o Troy, que tinha sido uma vez o Ex-Troia, de volta em forma humana e não tem mais memória do seu mal passado. Troy vai se tornar uma marionete de Toxon, para criar uma tempestade tóxica que poderá varrer todo o planeta. Max Steel vs. A Vingança de Máquina Quando os atos heróicos de Max Steel aparecem na TV, sua fama cresce e seu ego também. Max desafia as ordens de seu novo chefe e cai na armadilha de um novo e poderoso vilão, Máquino. Metade humano, metade máquina. Máquino é incrivelmente poderoso e arrogante. E a única coisa que é mais forte que o ego de Máquino é o seu ódio por Max Steel. Máquino era um antigo agente da Initec que acabou sendo afetado por uma chuva de tempestade tóxica, que misturou a tecnologia da Initec com o seu próprio corpo, que transformou em um humano capaz de controlar máquinas. Máquino consegue fazer com que os fãs de Max Steel se voltem contra ele. Conforme a influência de Máquino cresce, a equipe de Max luta para derrotá-lo. Mas tudo se complica, porque Cytron fica sem energia, Berta é sequestrado e Initec se vê forçado a fechar as portas por causa de autoridades superiores. Dessa vez, Max Steel está sozinho. E Max Steel versus a aliança monstruosa, Max novamente terá que lidar com os vilões que se juntam para destruir a Terra e o próprio Max Steel. Agora Max tem a ajuda de outro agente secreto. Na verdade, um agente chamado Jet Ferros, filha de Ford Ferros. Toxon novamente recria os poderes de Máquino, deixando ele 19 vezes mais forte para poder ter controle da Sentinela, uma arma de poder de fogo que iria espalhar as maiores toxinas que o mundo todo já viu. Pois é galera, desses todos os filmes, qual era o seu favorito? Eu vou deixar o meu aqui nos comentários e eu quero também que você comente aqui desses 9 filmes incríveis que foram lançados de Max Steel. Eu acredito que até hoje existem fãs dessa incrível animação, presentes aqui mesmo no YouTube. Então vamos se juntar para descobrir onde eles estão lá. Então vamos deixar o like no vídeo para que esse vídeo chegue a todos os fãs ainda desse Max Steel. E se você for novo por aqui, não se esquece de se inscrever no canal. Afinal, agora estamos rumo a 50 mil inscritos. Desde já agradeço que você assistiu o vídeo até aqui. Tamo junto e até a próxima. Tchau.